Eu sou Adelina Cardoso Nogueira, né? Eu já sou moradora da Vila da Barca, já há 59 anos. Sou CZA, que é cozinheira, né? Eu viajo. Estou aqui na minha casa, que é da minha mãe, né? O que mais marcou na minha vida foi meus filhos. Sabe, ser mãe e ser mãe de um jovem, né? Que eu tenho um filho e ter mais filhos ainda que eu tive a oportunidade de ser mãe de vários filhos de coração, né? Na época, na minha época, né? Até hoje tem que ralar, né? Batalhar, né? E graças a Deus meus filhos estão vivos. Um já fez a passagem, né? Mas os outros estão vivos, uns estão bem, graças a Deus. Eu vivo morando aqui na nossa comunidade, né? Que ela é muito vista, né? De um ângulo totalmente diferente, né? Pela sociedade, né? É marginalizada, mas graças a Deus. Os meus filhos, graças a Deus, são bem criados, graças a Deus. As coisas boas que me aconteceram de ser mãe, de ter meus pais, de ter uma família. E eu agradeço muito a Deus por isso, né? E meus amigos também. Isso é importante, você ter bons amigos, que me marcam na minha vida também. É ter oportunidade, né? De ter um bom emprego, uma profissão. Que, pra mim, foi maravilhoso. Tá sendo maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades, vários países. Entendeu? Muito lugar. Então, isso, pra mim, foi maravilhoso. Eu agradeço a eles, né? Porque eu amo todos eles. De qualquer maneira, de qualquer forma, do jeito como eles são. Mas eu amo cada um deles. Do meu jeito de amar.